E aí Oh, he needs some nicks! Oh, hell! First of all, I am for you! Daddy, chill! Parece que ele ia se transformar ali, velho! Porra, ele fez... Só faltou, velho! É! É! Ah! Tive uma brilhante! Acho que tá noiado essa porra! Ele olhou! Sei da onde tá vindo! Bata aqui, porra! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Oh, shit! Oh, shit! Puta e pariu, velho! Quem já tá percebendo? Já tá percebendo da onde tá vindo já, velho! Só que aí ele não quer arrumar briga, né? Eu acho! Rapaz! Mano! Cachorro! Ele não gosta de voz fina! Duque! Ô, Duque! Duque! Ô, Duque! Ô, rapaz! Eu tô falando com você! Calma, calma! Calma, calma! Pera aí! Calma! O inimigo do Pablo Vittar Ele é inimigo dos gays! Olha, não vem aqui com viadagem! Aquele cachorro bruto! Das antigas! Sabe aqueles cachorros das antigas? Que ele fala assim, ó! Não vem aqui com viadagem! Achando que fogos machucam meu ouvido! Mas eu já vivi na guerra! Seu porra! Venha com voz fina! Que eu vou lhe morder todinho! Um cachorro antigo, porra! Eu sou gamer! Eu sou gamer! E é claro que eu prefiro ficar em casa jogando do que sair pra dar rolê! Eu sou gay! 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 , eu sou gay! Eu sou gay! Eu sou gay! também fez isso. Um cara tá fazendo isso aqui no Brasil também. Muito bom. Agora me diz uma coisa. Foi bom pra você? Foi. Foi pra você, foi bom? Foi incrível. Você pega lá o cigarro. Pega um copo da gola, pega um copo da gola. Já experimentou a foda, Groof? Cara, mas é assim mesmo. Depois de uma foda bem boa, aquela rapidinha que é gostosa. Porra, às vezes a demorada não é tão boa, mas uma rapidinha, às vezes é gostosa do que a demorada. Você parece que tá na nuvem, cara. Parece que você fumou um... Tá ligado do bom. E aí, Alex, qual é a sua pergunta? Você é mimada? Sim. Me apaixonei. Esse deve estar solteiro até hoje. Que cantada da porra. É a melhor também, né? Uma das melhores cantadas. Que eu já vi. Eu peguei na mão do pregador e falei assim, pregador, posso cantar algo da parte de Deus? Ele falou... Pode. Tem certeza, pregador? Tenho. Peguei na mão dele e falei assim... Eu posso ser crente, menino, mas não é do terro. Eu posso ser crente, menino, mas eu não me vendo. Eu posso ser crente, menino, mas eu vou adorar. Pelo amor de Deus, pregador, então deixa o menino rodar. Deixa o menino... Porra, gostei, gente, gostei. Terminando com jave de ouro. Gostoso feito mesmo.